Eu vou chamar a Camila Rodrigues, que está comigo aqui. Um comerciante encontrou a porta da loja cheia de lixo. O que aconteceu aí, Camila? Pois é, Luar, só bizarrice, viu? Nós temos imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento em que dois homens param o carro aqui com a carretinha cheia de entulho. Vou pedir agora para o Carlos Martins mostrar para a gente aqui como é que está a porta desse lojista aqui. A gente está no setor Pedro Ludovico, na Avenida Transbrasiliana. O cara para o carro aqui, Luarice, com a carretinha. Inclusive, na frente dele tinha até um catador de material reciclável. E ele, inclusive, pede ajuda para esses catadores. Se vocês me ajudarem a descarregar esses entulhos aqui, eu dou um franco para vocês. O pessoal, ali na boa intenção, sem saber o que aquele homem se ia descarregar no local inapropriado, ajudou ele a descarregar. A gente está vendo aqui nas imagens ao vivo que tem restos do que parece que seria um guarda-roupa, partes de compensado, vidros, o que seria uma mesa aqui, vários tipos de lixo de entulhos, inclusive restos de material de construção. E aí o Everton chegou para trabalhar no sábado e se deparou com essa situação aqui. Depois que você olhou as imagens, o Everton, como é que passou na sua cabeça? Como é que alguém tem coragem de vir aqui de um outro lugar e colocar isso aqui na porta da sua loja? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Então, a gente enxerga isso aí como uma muita falta de educação. É, na verdade, uma grande falta de educação. Olha a câmera de segurança mostrando. Ali o camarada para. E a Transbrasiliana é uma das principais vias que liga ali, aquela rotatora atrás dos correios da Vila Brasília, com ainda ali a Jardim América, também ali a Praça Nova Suíça, aquela região ali. Retomamos o contato com a Camila, é isso? Camila, você foi interrompida no momento que fez a pergunta aí para esse rapaz. Ah, sim. O Everton estava contando para a gente, né, Everton? Você estava falando que muita falta de educação, né? Sim, muita irresponsabilidade. Joga um entulho na porta do próximo. Aqui quase que atrapalha. Joga na porta da garagem da minha vizinha. Minha vizinha não consegue entrar na própria casa dela. Até meus próprios clientes que usam a entrada da calçada aqui para estacionar. Ela quase que não consegue entrar por causa do irresponsável que vem e joga um entulho. E com esse tempo agora chuvoso e começa a chuva, um lixo na porta da residência dela, do lado do meu chaveiro, fica sendo perigoso. Acaba que é até perigoso para a gente. E aí, o Everton estava me contando que na hora que vocês viram a situação, vocês foram até atrás, inclusive, dos catadores de material reciclável, né? E ele contou para vocês que, na verdade, eles tinham ganhado um frango para poder ajudar a descarregar esse material. Sim, isso mesmo. Minha vizinha chegou, quase que minha vizinha pega o rapaz no fragrante. Só que o rapaz já tinha ido embora. Então, o pessoal, ela foi perguntar ao pessoal da carrocinha se eles que tinham jogado um lixo. E eles alegaram que o rapaz pagou um frango para eles, para eles descarregar o entulho aqui na porta dela. E aí, ô Loares, a imagem da câmera de segurança mostra o seguinte. O cara para aqui, esse motorista desse carro, né? Essa pessoa que acabou descarregando todo esse lixo aqui. Ele abre o capô do carro e a gente não sabe ainda se ele estava fingindo se o carro estava com problema para camuflar a situação, o crime que ele estava cometendo. Porque ele, inclusive, chegou a pedir água aqui no vizinho para colocar no carro, alegando que o carro ali estava esquentando, né? Ele inventou uma história. Sim, sim. Ele entrou no depósito aqui de milho, foi até lá e pegou uma garrafa com água. E deu, parece que um verdadeiro migué. Até nos próprios, o pessoal que ajudou ele a descarregar. Usou o pessoal para descarregar e deu um migué pegando a água no vizinho, fingindo que o carro estava esquentando. Mas o carro, aparentemente, estava funcionando, pelo que a gente vê nas imagens. E agora, o que acontece? Por que, ô Loares, a gente sabe que isso aqui é um descarte incorreto, que o morador, inclusive, pode ser multado, né? Se ele permanecer com isso aqui. O que vocês pretendem fazer agora, Weber? Então, a gente vai tentar entrar em contato com a prefeitura, como a gente tem as imagens, para tentar recorrer, ver se eles podem pegar o material e a gente não sofrer, ser penalizado com a irresponsabilidade de outros. Situação difícil, né? Ver essas imagens. É complicado, é revoltante a pessoa ter a cara de pau de jogar a lixe na porta da casa dos outros, né? É revoltante. Obrigada, viu, Everton, pela sua participação. É isso, Loares, uma pessoa sem educação, que parou aqui e fingiu que o carro, né? Até onde a gente sabe aqui, ele inventou essa história que o carro estava quente, foi lá dentro e pegou uma água, enquanto a outra pessoa que chegou com ele descarregava rapidinho aqui esse material todo aqui, inclusive oferecendo uma ajuda aí, um frango, né? Para esses catadores de materiais recicláveis, para ajudar ele a descarregar todo esse entulho que agora está aqui na porta da casa dessas pessoas aqui no setor Pedro Ludovico. Loares. Obrigado, Camila. Tem até um programa numa TV fechada, onde o pessoal investiga o lixo, né? Se for desembrulhar isso aí, amigo, vai achar comprovante de endereço, conta de consumo, alguma coisa aí que ajudaria, quem sabe, chegar na casa desse pouco, desse criminoso, que deveria, né? A polícia deveria ir atrás até para pegar um camarada desse para multar isso aí. Em plena avenida transbrasiliana, o camarada vai lá e joga isso ali, próximo dos Correios da Vila Brasília. Obrigado, viu, Camila? Se alguém souber, né? Talvez você consiga identificar essa pessoa. Entre em contato com a gente, vamos, passa para a gente, que a gente passa para a polícia ir atrás de um camarada desse, né? É difícil demais, né?